Salve rapaziada, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fab Estética de Motos, canal pra você que é apaixonado por motos, canal pra você que é apaixonado por estética automotiva. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o kit pra lavar moto em casa, sem máquina de pressão, sem vap, tá? Sem canhão de espuma, com os utensílios mais básicos e que eu particularmente gosto de utilizar e vou indicar pra vocês, beleza? Beleza? Produtos seguros que não vai ter perigo de manchar a nossa moto ou de manchar a moto do seu amigo na hora que você estiver fazendo aquela resenha, lavando a moto de todo mundo. São produtos seguros que eu vou indicar pra vocês, tá bom? Então eu já quero que você deixe o like nesse vídeo e bora pro conteúdo. Se você não é inscrito do canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fabiano, mas geral chama de Fab, beleza? Sou o Detailer de Motos e hoje nesse vídeo a gente vai lavar nada melhor do que a moto de casa, né pessoal? Fazer um vídeo de como lavar moto em casa tem que ser a moto de casa, rapaziada. Acabei de finalizar essa R3, tô esperando o cliente vir buscar ela, fiz uma lavagem ouro nela. Dá um salve aí, Cacau, pros inscritos. Ah lá, ó, fez até pose aquele salve. E a gente vai fazer uma limpeza aqui no CBzão com os produtos que eu vou indicar aqui pra vocês. Pessoal, já quero dizer pra vocês, como eu falei, são produtos seguros, produtos que não tem perigo da gente utilizar em qualquer peça da nossa moto que eles não vão manchar, tá? Um shampoo neutro, um shampoo desengraxante. Pra mim, o melhor shampoo desengraxante com poder de limpeza é esse desengraxante neutro da Finisher, tá? E aí eu vou trazer também pra vocês o meu preferido em questão de selante de pneu, tá? Ele não é um pretinho, ele é um revitalizador de pneu. Esse daqui é o produto mais caro do kit. Esse aqui eu já vou adiantar pra vocês que é o mais caro do kit. Por que que é o mais caro do kit? Gente, pessoal, esse revitalizador, ele dura muito no pneu da moto, mas ele dura muito mesmo. Ele pode durar aí até uns 50 dias no pneu da sua moto. Claro que ele não vai brilhar, Rafa, vai ficar brilhando? Não vai ficar brilhando 50 dias, mas ele vai durar no seu pneu, não vai deixar seu pneu encardir. Caso você, às vezes, passe em alguma terra, beleza? Alguma sujeira que possa impregnar seu pneu, ele não vai deixar seu pneu encardir. E pra você lavar é bem mais fácil com o Shine, tá? Então, por isso que eu tô indicando o Shine pra vocês. Shampoo neutro, a gente tem muitos disponíveis no mercado, mas eu tô usando ultimamente esse da Cadillac, esse lava-alto. Como vocês podem ver, ele é um shampoo ultraconcentrado, super concentrado. Aqui vem só 500ml, mas olha o poder de diluição dele, pessoal. Diluição, claro, sempre disponível no rótulo dos produtos. Como tá aqui, ó, pH neutro. Então, é um shampoo que a gente pode usar sem medo pra fazer a esfregação da nossa moto. Detergente desengraxante neutro também da Finisher, um produto que vai variar de acordo sempre com a sujeira que tiver na sua moto, tá? Diluição de 1 pra 3 até 1 pra 20, beleza, pessoal? Então, vamos aos utensílios agora que eu vou indicar pra vocês. Já falamos dos produtos, vai ser necessário também pincéis, né? Se você não tiver o pincelzinho de detalhamento, qualquer pincel aí de cerda fina já vai ajudar. E aí eu tenho alguns pincéis que eu deixo separado pra sujeira mais pesada. Muito essencial também é a luva de microfibra, tá? Não indico vocês fazerem a lavagem da moto de vocês com espuma. A espuma, ela pode sim realmente riscar, beleza, a sua moto. O atrito da espuma pode sim riscar. Então, não utilize espuma na hora da lavagem da sua moto, beleza? É uma luva de microfibra dessa, tem um valor muito em conta. Super fácil de você encontrar em supermercados. Assim, muitas lojas têm disponível essa luvinha de microfibra. E aí, uma toalha de secagem. A toalha de secagem também é indispensável, tá? Por que uma toalha de secagem? Vocês podem ver que eu não tô com nenhum outro microfibra aqui. Porque aqui o vídeo é de como lavar a moto em casa. Não é de como encerar, não é de como proteger. É um vídeo de lavar, é um vídeo do kit pra lavar a moto em casa que vocês estavam me pedindo. Então, toalha de secagem. Essa daqui eu paguei 30 reais, tá? É a da Detailer. E o pano de secagem, ele vai te agilizar muito e vai evitar manchas na sua pintura. É diferente de você pegar, às vezes, uma microfibra normal e querer passar pra secar, tá bom? O pano de secagem, ele tem uma absorção perfeita, muito boa. Então, eu gosto muito de utilizar o pano de secagem. Pessoal, esse kit aqui, falando de valores, né? O borrifador vai variar da sua região e esses borrifadores descartáveis também. Mas de produto, vocês vão gastar aqui uns 100 reais, beleza? Mas esses 100 reais, ó, dura muito pra você lavar a moto na sua casa, beleza? Borrifador que eu vou indicar pra pré-lavagem, tá? Como a gente não vai utilizar nenhum tipo de vapo, a gente tem que ter um borrifador grande pra pelo menos fazer uma pré-lavagem. Tô usando aqui o shampoo neutro, tá? E aqui já está diluído o detergente desengraxante que eu vou utilizar na roda. Sim, ela não tá muito suja, né? Até porque eu não posso deixar ela sujar, é minha garota propaganda, então tá sempre limpa. Mas como teve algumas chuvas aí na região esses dias, ela tá com a roda aí com um pouco de terra, beleza? Uma sujeira leve, claro, parte de baixo também não tá muito suja. Tá mais essa terra aí por cima, tá um pouquinho empoeirada, mas nada muito de sujeira pesada. O banco dela também que tá um pouquinho empoeirado, vou fazer uma limpeza interna aqui nele e dar esse talentão na roda, né? Escapamento aí também, ó, tá com um pouco de marca da chuva, mas é mais isso, uma sujeira leve. O que eu indico pra vocês também? Meu, não deixa sua moto vários e vários dias sem lavar. Quanto mais você demorar pra lavar ela, mais difícil vai ficar, tá bom? Mais produto você vai gastar ou vai chegar num ponto que você vai ter que levar num profissional, porque o profissional vai ter o produto correto e vai ficar mais fácil dele fazer. Mas assim, mantenha sua moto, cara. Mesmo que você não consiga lavar ela toda semana, pelo menos de 15 em 15 dias, dá um talentinho nela que você vai ver que vai ser bem satisfatório, vai ser bem melhor e bem mais rápido, beleza? Bora começar aqui. Vou utilizar o shampoo neutro pra fazer a pré-lavagem na minha moto, porque os plásticos dela são vitrificados. E como não tá muito suja, não tem necessidade de eu vir com o desengraxante fazendo a pré-lavagem dela aqui. Eu vou vir, vou borrifar na moto toda, fazer essa pré-lavagem, beleza? Já dei a pressãozinha aqui, vou borrifar. Pra que a gente não tenha snow nesse vídeo, a gente vai borrifar aqui o shampoo pra fazer uma pré-lavagem nele, beleza? Como eu disse pra vocês, os plásticos dela são vitrificados, então não tem necessidade de eu vir com nenhum produto mais forte aqui, beleza? Então, vou fazer essa pré-lavagem aí dela. Depois eu vou vir fazendo detalhamento na parte de baixo do banco ali com o paninho. Não vou bater muita água ali agora, porque tem os fiozinhos e a gente vai com mais cuidado ali com o borrifadorzinho depois na cautela. É isso aí, ó. Fiz aqui a aplicação do shampoo. Primeiramente, a gente não vai colocar a mão na moto, tá? A pré-lavagem é você retirar o máximo de sujeira possível sem colocar a mão na moto, beleza? Agora eu peguei aqui o detergente neutro desengraxante pra usar na parte baixa aqui, ó, que tá um pouco mais sujo. Então, com o borrifadorzinho eu vou vir e vou fazer a aplicação do detergente aqui, desengraxante, na parte de roda, que é onde tem um pouquinho de sujeira mais pesada. Aí o shampoo neutro não ajuda tanto. Na hora que a gente pega um shampoo desengraxante, ele já vai tirar a sujeira melhor. E eu tô indicando esse pra vocês porque ele é totalmente seguro pra retirar a graxa pesada. Ele é perfeito, tá? Não tem graxa pesada aqui porque eu sempre vou mantendo ela limpa. Então, caso a sua moto tenha graxa pesada, você vai usar ele aqui na diluição de 1 pra 3 e ele vai limpar muito bem toda a graxa que tiver na sua moto, tá? Mesmo esqueminha, você pode usar ele no borrifador ou dilui ele num potinho e faz a aplicação no pincel. Tá aí. Aplicado aí. Nas rodas. Vou pegar a mangueira ali e já vou fazer o enxágue desse shampoo que a gente aplicou, desse detergente também que eu tô aplicando agora aqui nas rodas, beleza? É o tempo do shampoo agir um pouco na peça e já plotar um pouco a sujeira aí. Bora lá, pessoal. Mangueirinha em ação. Pera aí, deixa eu arrumar aqui. Mangueirinha em ação, como eu disse pra vocês, ó, não deixem a água vazando, tá? Se possível, sempre dobra a mangueira e vem fazendo um enxágue aí sem deixar a água vazar. Fazer o enxágue. Lembrando que a pré-lavagem é isso aqui. A gente vai tentar limpar o máximo da moto sem colocar a mão nela, beleza? Vou tirar toda a poeira. Vou tirar todo o produto que a gente aplicou, tá? É isso aí. Vou terminar de fazer esse enxágue. E eu já venho mostrando a parte de esfregação pra vocês. Rapaziada, tá aí feito todo o enxágue nela, tá? Vocês viram aí na hora que eu tava enxaguando que vai saindo umas espuminhas, né? Que é praticamente aquele produto que a gente aplicou junto com a sujeira. Então, olha aí, ó, boa parte da terra já foi retirada. Agora o que eu vou fazer? A gente pode aplicar o shampoo novamente no borrifador. Ou você pode pegar o shampoo já diluído, colocar no baldinho aqui, ó, com a sua luva de microfibra. Você vai pegar o shampoo, vai colocar no balde, vai vir com a luva de microfibra fazendo a esfregação. Beleza? Molha aí sua luva. Qualquer baldinho que você tiver já vai te ajudar. Vocês podem ver que ela vai absorver bem o shampoo. Você dá uma espremida nela aí pra você não perder tudo. E vem fazendo a esfregação. Beleza? Com segurança, porque você sabe que não tem mais tanta sujeira impregnada. Igual da primeira vez, né? Igual, quer dizer, na primeira hora que a gente aplicou o produto. Se você já vir esfregando aqui, ó, sem fazer a pré-lavagem, você vai estar esfregando sujeira na moto. Beleza? Então faça sempre uma pré-lavagem bacana pra depois a gente vir esfregando. O processo da limpeza é esse. Pré-lavagem, esfregação e depois a secagem. Beleza? Pessoal, R3 foi embora. Tava devolvendo ela pro Gabs. Bora pra secagem. O que eu vou indicar a vocês? Quando você for secar sua moto, você não precisa ficar esfregando assim, ó. Fazendo aquela coisa redonda. Passa de leve, ó. De levinho, no movimento. Pegando toda a área. Olha aí, ó. Como secou super bem. Não tem erro, ó. Vem fazendo uma passada leve, sem muita força, ó. Passou aqui, ó. Já secou. Olha aí, ó. Sem nenhum tipo de marca, sem nenhum tipo de mancha. O pano absorve toda a água, tá? Depois, poxa, molhou uma parte aqui, ó. Molhou uma parte. Vira o pano e usa a parte que tá seca, beleza? O pano vai te auxiliar aí na limpeza. Vai fazer toda a absorção da água. Sem você precisar ficar colocando força, tá? Porque no processo da secagem também, se você ficar pondo força, ficar esfregando de qualquer jeito. Você vai acabar riscando a sua moto também, beleza? Rapaziada, quero lembrar vocês que todos esses produtos que a gente utilizou aqui no vídeo, tá? Como o pano de secagem também, os pincéis de detalhamento. Vocês encontram eles no site da WCF Distribuidora. Se você não encontrar nenhuma loja aí na sua região, pode clicar no link que tá disponível na descrição e utiliza o cupom FAB5, beleza? Todos os produtos aqui têm desconto na loja física aqui em São José do Rio Preto ou no site. Eles enviam pra todo o Brasil, beleza? Tá aí, neguinha finalizada. Feito toda a secagem dela aí. Vou pegar um paninho mais velho pra fazer a secagem das rodas. E eu utilizo esse de secagem só na parte alta da moto, tá? Pra não ficar encardindo muito ele, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa seu like aí se você ainda não deixou o like. Inscreva-se no canal pra você não perder nenhuma dica, beleza? E se quiser, pode seguir lá no Instagram também, fab.esteticaduasrodas e fab.junior97. Lá no Instagram o conteúdo é sempre ao vivo nos stories pra vocês, beleza? Um abraço do FAB pra geral e até o próximo vídeo. E aí E aí